Salve galerinha, aqui é Daniel William, o senhor inteligente, nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês dois Call of Duty pra mobile E eu quero que vocês me digam qual vale mais a pena jogar, seu Call of Duty antigo ou seu Call of Duty mais novo Vem comigo, vamos explorar esses jogos, beleza? Se gostar do vídeo, já sabe, dá aquele likezinho, se inscreve no canal e ativa as notificações Bem, então estamos aqui com o primeiro Call of Duty, esse aqui foi um dos primeiros que foram lançados E esse modo aqui é o modo mais ou menos que você consegue jogar no mata-mata, seria o modo mais mata-mata, o primeiro módulo E o segundo é mais o mundo aberto ali que você consegue jogar, pode ser que tenha algum lag enquanto vocês estão assistindo Porque estou jogando pelo celular, tá certo? E transmitindo pelo computador, através do sistema do Windows, tá certo? Então vamos jogar aí o primeiro modo, né? O mata-mata aí desse jogo, que eu acho bem legal, eu gosto bastante Tá? Então quem jogava aquele Call of Duty Arzune mais antigo, vocês vão ver que esse Call of Duty é o mesmo esquema Então é muito legal, muito divertido, tá? Então de armas, eu vou escolher... Ai meu Deus Vamos com essa daqui por hora, que eu também fui... eu não selecionei a arma certa No meu celular tá um pouco mais fluido, tá galera? Eita Bom, essas armas aqui são muito boas, cara, ela é bem rapidinha Então dá pra... dá pra deslocar legal, hein? Cara, tem que carregar a arma Eu vou tacar fogo lá dentro Ih, morri Tá? Então nós estamos aqui... Ai, velho, eu demorei demais, mano Eu demorei demais Eu perdi um lifezinho já precioso ali, velho Mas passar uma aqui é boa, cara Porque ela é muito... ela é rápida, né? Nossa, o cara não me viu aqui não, velho Cara, então assim, pra mim, esse mata-mata aqui é muito legal, né? Vocês vão... vocês vão lembrar desse mata-mata A galera que é mais das antigas e que jogava Vocês vão gostar, cara É porque realmente era legal mesmo Então, não vai deixar o cara te matar, né, pai? Boa Deixar o cara te matar vai dar ruim Vou tacar fogo nessa casa aqui, pô Vou tacar fogo aqui nos caras, pô Vou tacar um molotovzinho Ei Cara, o tac é molotov no lugar nada a ver, mano Meus parceiros aqui tomaram um Eita bagaceira, mano Meus parceiros aqui estão apanhando Outro aqui, ó Nossa Vamos carregar de novo Vamos chamar o cachorro pra partida Bora, uau, uau Ajuda a nós ir, bro Ó, eu tenho que fazer alguma coisa aqui Nossa, vou acabar com todo mundo aqui nessa bagaça Uuuu, menino, morri Desculpa, viu, galera, que tá meio devagar Mas assim, foi a forma que eu achei que melhor talvez ficaria, né? Pra mostrar pra vocês esses dois jogos Tendo em vista que são jogos de mobile, né? E a gente... Pro Blue Starks a gente não tem uma qualidade muito boa, assim Não fica muito legal Até pela julgabilidade fica um pouco ruim Então, por conta disso Eu resolvi transmitir pelo celular Caraca, eu perdi minha arma Putz, eu vou ter que achar a arma de alguém aqui, então Vai jogar só com a pistolinha? Você é louco, cachoeira Jogar só com a pistolinha é difícil, velho Esse cara tá morrendo ali Beleza E essa arma aqui não conseguiu pegar, não? Então, bora, né, velho? Matar os caras só na... E essa arma? O cara não conseguiu pegar as armas, não, é? Que baixaria, velho? Eu jogar só com a... Ah... 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 Lascou de vez Não tem munição, não tem mais nada aqui no jogo Tem que começar a matar os caras na coronhada agora Bem, galera Então, estamos aqui novamente É... Agora a gente tá com arma, né? Pelo menos Eita, mamãe Os caras começaram a me baquear aqui Vem, cadê vocês? Nossa Os caras tão do outro lado ali Metendo a chumbaiada em mim Cadê eles? Eu achei que eu tava do outro lado, velho Cadê esses caras, mano? Tô achando esses caras lugar nenhum Tá, vamos pegar o... Vou chamar o Totó aqui pra ajudar a nós aqui Pô, Totó Ajuda a nós aí Nossa Incendiou o cara, velho Isso que é... Isso que foi sacanagem, hein? Isso que é sacanagem, hein? Cara, eu não sei que modo é esse que a gente tá jogando Diferente pra caramba Tem cara aqui atrás Beleza A gente já conseguiu esse recurso aqui Vamos pegar Vamos colocar Legal Ih, a gente morreu Faz parte, galera Faz parte Mas aí, o que vocês acham desse modo? É legal, não é? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o outro modo, né? O outro tipo de jogo Que é o mais recente agora que saiu E vocês digam, né? Qual que vocês acham que é melhor Tá? Então a galera tá jogando aí Parece que eu saio do jogo Esperar pra ver, né? O que que vai dar Ó, voltei Parece que a gente tem que defender um ponto ali E a partir desse momento que a gente defendeu o ponto A gente começa a ganhar pontos Que é esse ponto aqui, ó Eu não sei o que que Baixa dupla O que que foi isso, gente? Eu morri ou ganhei? Nossa, eu morri, mano Ah, mas os caras também não se esforçaram muito não, né? Beleza, galera Então esse aqui foi o Modo mata-mata Que vocês estão vendo Eu gosto Acho muito legal Muito divertido Passaria várias horas jogando isso aqui Que é muito legal, né? E o outro é o Call of Duty Arzoni, né? O que a gente jogou foi só o Call of Duty Mobile E o novo é o Call of Duty Arzoni, tá? Que esse é Vocês vão lembrar Um dos últimos que saíram, né? E você consegue ali jogar No mundo aberto Se você selecionar ali Mobile Royale Você tem vários modos de jogo, né? O Rebit Que é o modo ressurgência O Battle Royale O modo de saque Né? O modo dominação Então vários modos E o modo talvez tradicional, galera Seria esse modo Mobile Royale É o que a gente vai jogar Então eu vou botar pra jogar Esse modo Como vocês estão vendo Ele vai tá carregando a partida Cara, muito legal Você consegue várias armas E eu gostaria que vocês falassem Qual o modo que vocês acham legal Vocês é que gostam de jogar Call of Duty, né? Vocês preferem o Call of Duty Mobile? Ou Call of Duty Arzoni? Qual que você acha que é melhor? Vamos jogar um pouquinho Estamos aqui no momento Inicial Que é o modo Meio de aquecimento Vocês lembram disso, né? E a galera Já tá descendo O chumbinho aqui A vontade Vamos passar a liderança Eu geralmente não gosto não Galera de Bem, meu fio Filá da mãe Me pegou E depois que aquece Vocês lembram É a parte aí Que a gente vai Jogar Tá? Lembrando Também tem Call Você consegue escutar Seus amigos também Que tá jogando Então provavelmente Vocês vão escutar eles, tá? Então é bem legal O sistema de Call Funciona direitinho Bem bacana mesmo Claro, né? Que pra você rodar um Esse jogo Você precisa de um celular Razoavelmente bom Tá? Eu acredito que tenha Pelo menos Uns 8 GB de RAM Pra conseguir empurrar Legal Tá? Então eu Pedi pra eles Eles definirem O ponto aqui Pra gente Saltar Pelo que eu tô vendo Eu acho que eles Vão saltar aqui No hospital A gente tá caindo No hospital Galera A gente tá caindo No hospital Aqui no mapa Já tem inimigo Aqui atrás Que é bem ruim Vou tentar subir Vamos ver se eu vou Conseguir subir aqui Vou tentar subir Vou tentar pegar As armas Tá? Já conseguiu a arma aqui Beleza Vou pegar uma arma Secundária aqui também Que a qualquer momento Aqui vai vir Chumbo grosso Cara Ó Já temos uns Ataques aqui Já tá mandando Ataque Vocês que jogavam Aí né galera Pelo Meu Deus Quase que eu me lasco Aqui Vocês que jogavam Aí pelo Pelo computador Bom lembrar Cara Como isso aqui Era legal Caral O cara Já morreu lá em cima Meu Deus Cara Isso é bem ruim Espero que eu tenha Pela menos chance De me safar E tem gulag também Viu galera Se vocês perderem Do jogo Vocês são enviados Por gulag Então tem esse detalhe Também Por hora A gente não entrou Em conflito Com Com ninguém Vamos ver Essa arma aqui Se ela é melhor Do que a Essa outra Essa aqui Tem 30 de 180 É Eu vou jogar Só que essa aqui Tem mais munição Também Eita Tem gente aqui Tem gente aqui Galera Vamos tacar uma mina Aqui Tá com uma mina Né Vamos ver O que vai dar Não tem ninguém Em cima ainda Os caras Acho que estão Embaixo A gente A gente Ainda está vivo Galera Por hora Não estou vendo Os caras Mas os caras Estão por aqui Galera Tentar jogar Com o Play 2 Lá Nossa O cara Acho que está Com o Snipe Véi Nossa Mamãe Bicho Catar De Snipe Polito É brabo Meu filho Assim não Broda Assim não Broda Assim não Catar De Snipe De Snipe E jogar De Snipe Porque ela tem Que ser ninja No jogo Desse É o que Eu acho Bola Estamos Estamos agora Com 38 Para acabar O jogo Né 38 37 Pessoas E se você morre Primeiro você tem A chance De ir para o Goulard Se você Nossa Tem inimigo aqui Se você Não consegue Passar Ah Véi Tem cara Aqui Nossa Está fechando Ai Meu Deus Isso é Ruim Isso é Muito Ruim Eu não percebi A questão Do gás Mas você morre Por causa Do gás Também Eu estou Com a máscara Aqui Mas na hora Que acabar Já era Eu vou Começar A morrer Vocês estão Vendo Começa A morrer Por causa Do gás O gás É muito Forte Morri Por causa Do gás Nossa Véi Agora Eu vou Para o Goulard Galera Não tive Muita chance De jogar Mas tudo Bem Vamos ver Se a gente Vai ter chance No Goulard Aqui Vamos lá Vamos esperar Vamos ver Como é Que está Os caras Aqui O cara Está ali Atrás O outro Está Nem sei Onde O outro Está O outro Está Para ali O outro Está dando Recuado Eu acho Que esse Cara Aqui Vai morrer Que está Parado Esse Cara Aqui Vai tomar Chumbo Grosso É Porque O outro Ali Vai pegar A bandeira Né Ah O bicho Ali Foi Trouxa Também Nossa Cara O cara Ganhou Porque Pegou A bandeira Véi Boa Nossa Beleza A gente conseguiu ganhar no Goularg Vamos voltar Tentar cair Mais Mais para safe Aqui Né cara Apesar que a gente está sozinho A gente está sozinho A chance vai diminuindo Obviamente Cara Aqui já tem uns conflitos Né Véi E a gente está sem arma Está sem nada Aí Que o trem Fica gostosinho Vai dar a gente ter uma arma Né E uma pistolinha Tá Aqui a gente consegue armar um C4 É Acho que eu vou Armar um C4 Bem nessa porta aqui Ah tá Entendi Tá Não Não é o caso Nossa Tem cara aqui Nossa Eu já chamei a atenção Bonita Também Véi Isso é doido Mano Que burrice Chamei a atenção Descara Pô Vai Eu preciso de outra arma Tá Beleza Então a gente já conseguiu Aqui duas armas Facilita o processo Tem cara aqui Véi Tem cara aqui Tem cara aqui No jogo O cara tá lá atrás É Eu tô cercado Na verdade Né mano Eu tô cercado Se eu cair Eu vou ter que trombar Com os caras Eu vou ter que meter Porrada Nossa Que burro Eu falei Véi Nossa Senhora Mano Me dizem o que vocês acharam O último Que é o último Call of Duty Que é o Call of Duty Arzani Beleza Espero que você tenha gostado do vídeo Então Não esquece de deixar aqui o like Se inscrever no nosso canal E ativar as notificações Tchau 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 Tchau